Oi, lindonas! Aqui é a Fabi, tudo bem? Bem-vindo de volta aqui ao canal. Vamos ver esse encapsulamento feito com gel no molde F1, a pedido de vocês. Vambora, roda a vinheta pra gente logo, rapidinho! Então, meninas, vamos começar fazendo a higienização das mãos com álcool 70. Eu vou acelerar esse iniciozinho do vídeo, porque todo mundo já sabe, tem vídeo aqui no canal, bem em tempo real, tá certo? Vou aproveitando, então, pra empurrar a cutícula. Já fiz aquela lixadinha na unha pra tirar o brilho. Passei o pH bonde pra tirar toda a oleosidade da unha e preparar essa unha pra receber o primer, que é o adesivador dessa unha. Ou, perdão, adesivador do gel. Vai adesivar na unha. Aí, medi lá o meu moldezinho. Já tem vídeo aqui no canal sobre alongamento em gel com o molde F1, tá? Então, essa partezinha vocês procurem aqui no canal. Eu vou passar uma camada fininha do gel X e D transparente em toda a extensão do molde. Pra quê? Pra poder grudar a nossa decoração. No caso aqui, eu escolhi glitter e esses papeizinhos de ouro, né? Vocês vão picar ele bem picadinho. E com a ajuda de um pincel de silicone, eu vou depositando ele nessa camadinha fina de gel, tá bom? Outra coisa que eu fiz também foi um foio. Eu recortei um foio e coloquei esses pedacinhos assim, bem aleatoriamente. Eu não recortei o foio certinho, não. Eu fui dando uns cortes meio loucos no foio. Eu escolhi uma cor roxa e eu vou também colocar esse foio, a cor voltada pra fora, né? E eu sempre dou uma olhadinha. Eu vou colocando e vou virando esse molde pra ver como é que tá, como é que ele tá ficando, se ele tá ficando bonitinho, se é assim que eu quero. Isso é a decoração que vocês quiserem, tá? Acabou de passar um helicóptero aqui. Vamos lá, vamos continuar. E aí eu vou fazendo a decoraçãozinha do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que devo fazer. Vou pegar uma camada um pouquinho mais generosa do gel, uma bolinha, e vou depositar ali próximo de onde vai ficar na cutícula, tá bom? Eu não vou espalhar, meninas. Eu só vou colocar de acordo com o vídeo que tem aqui no canal, tá legal? Essa bolinha vai ficar ali perto e aí sim eu vou colocar na unha como se estivesse colocando uma unha postiça. E aí eu vou levemente, meninas, ao contrário do acrílico, que também tem vídeo aqui no canal. Quando nós colocamos o gel é bem de leve, tá bom? Não pode apertar. E aí eu vejo, eu tirei esse molde e eu resolvo fazer mais uma camada com o gel transparente. Sim, no encapsulamento eu vou fazer mais uma camada. Por quê? Porque aquela camada que eu pus bem fininha pra poder grudar o molde vai ficar pra cima. Então na hora que eu passar a lixa ela vai sair. Então eu tenho que colocar mais uma camada de gel pra que essa decoração fique bem protegida e não saia na hora de lixar, tá bom? Eu tô aqui narrando pra vocês, mas aí tá rolando o vídeo. Mais de uma vez eu deixei pra vocês verem, tá? Como é que eu tô fazendo. Passo a camadinha fina de gel bem esticadinha somente pra grudar a decoração e depois eu coloco a bolinha de gel lá perto da cutícula pra poder fazer, no caso, a aderência do gel na unha, tá bom? Olha, sempre bem devagarzinho com o gel, tá meninas? Sempre bem devagar. E aí vai pra cabine. Se o gel é UV ou XD é UV, eu deixo duas vezes porque minha cabine é de 60 minutos, 60 segundos, desculpa, eu deixo duas vezes, tá? Dois minutinhos. Olha só, meninas, quando acaba eu viro essa mão e passo uma camadinha fina por trás também, tá? Isso é uma técnica, meninas, que não é a técnica moldada, né? Isso é pras meninas que não tem a prática da técnica moldada. Então eu achei melhor, eu fiz vários testes, eu achei melhor dessa forma que eu tô mostrando no vídeo pra vocês, tá? Nesse dedo, que é o dedo médio e no polegar, eu resolvi colocar um glitter também somente na base da unha, lá na próxima cutícula, tá? E vai pra cabine e quando sai da cabine a gente retira com a maior facilidade o molde, tá? Um apertãozinho de um lado, de outro, bem devagar e ele vai sair, tá? Aí eu tô demonstrando que eu coloquei uma camadinha fina de gel atrás da unha pra dar maior resistência, sim, nessa unha, tá? E pra decoração durar ali dentro. Na hora que eu passar a lixa eu não saía. Passo o álcool 70 pra tirar a gominha do gel e já vou dando acabamento com a lixa, com o motor. Pode ser com a lixa só? Pode, pode ser com a lixa. Eu gosto de motor, meninas. Eu tô acostumada com o motor, eu acho o motor, ele é um adianto na nossa vida. Toco pra finalizar a unha, o procedimento é o mesmo de todos os outros vídeos, vou passar o selante pra dar aquele brilho super lindo na unha. Essa é uma unha cristal, ou seja, ela não tem ponta, ela não tem borda livre colorida, nem imita a unha natural, não. É pra ficar transparente mesmo, meninas. É tendência gringa. O encapsulamento pode ser feito no acrílico, já tem também aqui vídeo no canal. Agora eu trouxe pra vocês esse em gel, porque, gente, isso é pra cidade, pras meninas que não têm a técnica, que não podem fazer o curso, é só tentar. Passei um olhinho de cutícula da Ariadne, que é maravilhoso, cheiro de perfume importado. Ai, meu Deus, eu amo esse olhinho. Dei um acabamentozinho na cutícula e tá aí o resultado. Tchau, tchau.